Fomos um para o outro Um romance leal O amor que tu me davas Era tremendo e astral Tremendo e astral Minha doce amada Minha amante é você Minha doce amante amada Era você Já estava acostumado A ter meus carinhos de amor Contigo Estava apaixonado Eu sei que você Me enfeitiçou Amor Amor Da minha vida Tão distante de ti Eu sofro Amor 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 Amém.